Então, quem não treina kata não está treinando a parte de defesa pessoal do karatê. Então, aquele que se dedica apenas para lutar em competição e não dedica seu tempo no treinamento, no estudo dos kata, não está treinando a defesa pessoal. Bom, sensei, uma pergunta sobre esse tema. A gente sabe, praticando a defesa pessoal no jiu-jitsu, que se a gente não fizer isso quase que todos os dias, o negócio não fica no automático e se não está no automático, na hora não vai funcionar. Como é que é a dinâmica de uma aula de karatê hoje? Como é que ela é dividida? Explica para o pessoal que é leigo, como eu e o Fábio aqui também, no karatê, como é que é o dia a dia, a semana do karatê? Ok, um treinamento de karatê consiste em três pilares. O primeiro é o kihon. O kihon seria o treinamento dos fundamentos, os golpes do karatê. Chute, chute, as defesas. Então, a gente chama de kihon. Depois tem o treinamento dos kata. Dentro do treinamento, depois que você acaba de fazer os kihons, os fundamentos, você vai fazer o kata. Então, eu vou fazer uma analogia para você ter uma ideia. Kihon seria o abecedário. O kata seria a formação de uma sentença. Você pega as letras lá e vai formar a sentença. E o kumitê, que é a terceira forma, é a forma de treinamento quando você tem um adversário na sua frente de verdade, onde você vai treinar as técnicas com o adversário. Isso é o kumitê. E na analogia seria a conversação. Então, uma coisa é o abecedário, o outro é a formação da sentença, e a luta é a conversação. É a hora que você troca técnicas livremente com o seu parceiro. Então, o treinamento de karatê consiste nessas três partes. Então, de forma que quem não treina nessas três partes, todas as aulas, todas as aulas, não está treinando o karatê corretamente conforme o fundador do karatê preconizou. Você precisa passar por essas três fases numa aula de karatê, para você poder compreender o karatê. Porque no fundamento você aprende como se dá um soco, por exemplo. Aí, no katá, você vai aprender a usar esse soco numa situação real de defesa pessoal. E na luta, você vai usar esse soco numa luta. Então, a gente tem que saber dividir muito bem, assim, lutador de karatê, ele é muito bom contra outro lutador de karatê. Mas, para a defesa pessoal, se ele não treinar nos katá, ele não vai ser bom na defesa pessoal. Então, uma coisa está diretamente ligada na outra. Você não pode, de maneira nenhuma, desvincular uma dessas três partes. Você tem que treinar as três todos os dias. E aí Você tem que treinar as três partes. Você tem que treinar as três partes.